Música 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 Passa! Yanyam, Yanyam, pode ir! Yanyam, a gente não tem que fazer essa regra! Yanyam, Yanyam, vamos lá! Yanyam! Yanyam, a gente não tem que fazer essa regra! Ok, então vamos lá! E aí 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 Obrigado! 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 E aí, isso é... E aí, realmente, Muita... Obrigado! E aí, de repente, 18 anos de casamento, que não responde a ela, Não... O que até, é, da! vai agora, vai agora... Nisa, É, O que é isso? 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 Ação Tchau, tchau. Tchau, tchau.